Todas as seis cidades sete da Copa das Confederações vão receber centros de comando e controle que vão ajudar na segurança do evento. Essas unidades móveis e fixas são equipadas com câmeras e sistemas de comunicação que vão funcionar de forma integrada entre as forças policiais. Hoje em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff conheceu como vai funcionar toda a estrutura. Tecnologia de última geração para garantir a segurança na Copa das Confederações. Sistema que a presidenta conheceu de perto nesta quinta-feira. Dilma Rousseff visitou um dos caminhões de monitoramento e controle móvel que vai funcionar em cada uma das seis cidades sede do torneio. Eles têm câmeras e computadores que vão identificar tudo o que acontece dentro e fora dos estádios. O caminhão móvel se comunica com centros permanentes nas cidades sede da Copa das Confederações. O primeiro teste entre os centros foi feito pela presidenta. Dilma Rousseff conversou com os ministros Celso Amorim, em Belo Horizonte, e Aldo Rebelo, no Rio de Janeiro. Por meio de uma tecnologia de ponto, o Brasil inaugura uma forma inédita de promover segurança em grandes eventos internacionais. Vai ocorrer, durante a Copa das Confederações, uma integração, um trabalho conjunto das polícias civil, militar, federal, rodoviária federal, Força Nacional de Segurança Pública, além do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que cuida de emergências médicas. Para o ministro José Eduardo Cardoso, a ideia com este sistema é que as forças policiais funcionem como um time. Nós hoje formamos um time e estamos cada vez mais buscando formar esse time com os estados e com os municípios. O que hoje aqui se entrega para a coletividade brasileira é fruto deste esforço. Policiais, policiais sentados juntos com as Forças Armadas, com outros serviços, numa perspectiva de coordenação, com respeito às linhas de comando. É um ganho impressionante para a segurança pública no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff defendeu a importância desse sistema para garantir de forma ágil e efetiva a segurança pública durante grandes eventos no país. Muito importante e relevante essa integração com as polícias civis e militares e com as polícias municipais. Enfim, com todos os órgãos de segurança para garantir ao país que nós estamos ganhando um passo nessa trajetória da questão da segurança pública, do combate da garantia da segurança pública para a nossa população. Toda a base de monitoramento de segurança durante a Copa das Confederações vai ser feita aqui, no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro. Já durante a Copa do Mundo, essa responsabilidade vai ser do Centro de Brasília. O investimento federal na compra de equipamentos que foram entregues hoje aqui ao Rio somou R$ 48.225.000. Entre os materiais entregues estão dois centros integrados de comando e controle móvel. Na videoconferência realizada durante a recepção dos equipamentos em Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, descreveu o novo sistema de segurança à presidenta Dilma Rousseff. É uma visão futurista, é possível acompanhar as operações de segurança ao vivo. É uma visão muito otimista do serviço de segurança que pode ser oferecido à população do Rio, aos turistas, aos visitantes, às delegações, nesse equipamento, nesse prédio, e com aquilo que nós pudemos testemunhar aqui na tarde de hoje.